Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e nós vamos tratar um assunto que é de muito interesse, tenho certeza você que está em casa vai gostar muito, que é para você se prevenir e conhecer dos golpes da internet, os golpistas que utilizam a internet para tomar o seu dinheiro, para te ludibriar. E para tratar desse assunto, eu convidei o Doutor Lafayette Sanches, que é delegado de polícia, titular do primeiro distrito policial aqui de São José do Rio Preto. Doutor Lafayette Sanches, seja bem-vindo ao SBT, é uma grata satisfação tê-lo aqui. Olha, muito obrigado, Doutor Tedeschi, bom dia aos ouvintes. O prazer e a honra é nossa. Ainda mais um tema tão importante e que nos afeta diretamente a todas as pessoas, que são esses golpes que estão ocorrendo rotineiramente. Estamos à frente do primeiro distrito de São José do Rio Preto, já há quase quatro anos, e o carro-chefe dos crimes que lá são registrados são os crimes de estelionato, de várias formas. Esses crimes de estelionato, Doutor, eles estão na moda, né? Assim, pela internet. Você não vê mais aquele estelionatário, ou ainda tem, tem ainda, mas esses da internet parece que está se multiplicando, né? Como é que está o dia a dia lá na delegacia? É, exatamente. Parece que o crime vai evoluindo de acordo com o que é oferecido com a tecnologia. Mas o crime de estelionato, ele já ocorre há muitos anos. O crime ocorre há muitos anos. O crime de estelionato, ele vem ser tipificado pelo Código Penal, pelo artigo 171. É o famoso artigo 171. Todos nós sabemos, né? Às vezes, chama uma pessoa meio esperta, que está querendo levar muitas vantagens, fala, esse é o verdadeiro 171. É o crime tipificado no Código Penal de Estelionato. E aí nós temos vários... E aí a gente podia destacar, só um minutinho, doutor. Claro. Sobre o crime de estelionato, por exemplo, a vítima sempre tem uma... Ela contribui, né? A vítima... Assim, antes da gente entrar exatamente para a pessoa saber o golpe, pode-se destacar que a vítima contribui com o criminoso no crime de estelionato pelo olho grande dela, vamos dizer? Exatamente. A vítima participa ativamente do crime de estelionato. Por quê? Porque ela acredita que está praticando um negócio ou tendo algum tipo de vantagem em realizar aquele ato, mas só que o estelionatário, o autor, aquele que está aplicando o golpe, ele engana a vítima, ele maqueia a situação através de várias formas para que ela seja enganada. Então, ela ativamente participa, mas ela está pensando em fazer outra coisa, não aquilo que o estelionatário está lhe propondo. Ele engana a vítima. Só que, sem a participação da vítima, não tem o crime do estelionato, sem dúvida nenhuma. Porque se a vítima não se interessar pelo negócio, né? Porque o grande problema que eu acho que é a participação ativa da vítima seria que ela cresce o olho, tipo assim, um zóio grande, na gíria aí, do jeito que o pessoal fala, fica lá, cresce o olho no negócio, fala, vou levar uma vantagem muito grande com esse rapaz, estou fazendo um negócio muito bom, estou comprando esse carro mais barato, estou comprando isso e é onde ela cai. Isso é a verdade. É a verdade. Todos os casos, a vítima entende que vai ter uma vantagem, qualquer tipo de vantagem. E aí, com isso, ela acaba de, tirando aquela sua vigilância que deveria ter no negócio, por causa da vantagem, quer resolver rápido até, e acaba entrando e caindo nesses golpes. Um exemplo disso, doutor, seria antigamente, não sei se ainda existe, e o doutor está na delegacia, sabe, que é o tal do bilhete premiado, que o cara estava na rua, chamava lá, olha, bilhete premiado, não sei o quê, e a vítima dava o dinheiro para o estelionatário e não contava para ninguém, com medo de alguém tomar o negócio dela, fazer o negócio no lugar dela. Existe ainda hoje. Ainda existe? Hoje existe o golpe do bilhete premiado. Às vezes, o que ocorre, às vezes, são pessoas um pouco mais de idade, chegam duas ou três pessoas querendo trocar esse bilhete, falando, olha, se você trocar para mim, eu não tenho como agora ter uma conta bancária, eu não tenho onde depositar, eu te dou uma participação. E aquela pessoa, naquele momento, fala assim, pô, uma participação, a oportunidade está aqui na minha frente, eu não posso perder. Acaba não contando para ninguém. Com medo de alguém fazer. Comendando as suas economias, que eu já vi muitos casos, vai lá e entrega tudo para os estelionatários que rapidamente somem. Então, isso acontece até nos dias de hoje. E olha, e não são pessoas que caem no golpe do bilhete, não são pessoas assim, hoje não vou falar que não tem pessoas que não têm tanta instrução, hoje com a globalização, com a televisão, com todos esses meios de imprensa, todo mundo sabe o que é que está acontecendo. Então, não posso dizer que são pessoas mais ou menos instruídas, porque no golpe do bilhete caem todos os tipos de pessoas, as mais instruídas e até as menos instruídas. E olha que veja que o golpe do bilhete é um golpe antigo, que não depende de internet, não é o nosso assunto aqui, mas para dizer que apesar dos anos que esse golpe é praticado, ainda tem pessoas que caem, doutor. E todo mundo sabe. Todo mundo sabe e cai. E cai no golpe do bilhete. Doutor, e sobre a internet, quais os golpes que as pessoas precisam em casa saber para ficarem atentas? Por exemplo. Então, doutor Tedesco... Vamos tentar listar alguns golpes. Eu só ia ainda contextualizar uma situação. Nós também tínhamos muito o estelionato pelo cheque. O cheque sem fundo, o cheque sustado. Lembra que a pessoa chegava com o cheque... Assinatura irregular. Assinatura irregular. Ah, o meu recebeu um cheque sustado. Então, esse era o grande campeão também. Então, a gente tinha muitos casos. Hoje, a utilização do cheque hoje é muito pequena. Quase não existe. Então, também diminuiu o estelionato pelo uso do cheque. Até porque o uso do cheque acabou caindo um pouco. Isso, pelo pix, ou pelo cartão de crédito, ou por outras formas de transferência eletrônica do dinheiro. Porque o uso do cheque realmente está indo para um desuso. Daqui a pouco, o bar vai acabar. Quase não aparece... Mais ocorrência de cheques. E aí, o que aconteceu? Acabou esse crime de estelionato migrando para outras formas, que agora são as formas por meio eletrônico, de todas as formas. Através do WhatsApp, através de transferências bancárias, através do pix, que agora é uma realidade nova que nós temos. E que nós temos que ter muita atenção, porque se a gente mandar um pix errado, dá uma dor de cabeça danada. É, não volta. A senhora não volta. A senhora acredita que nós temos lá na delegacia, às vezes a pessoa erra um número e manda o pix para outra pessoa. Aí, essa que mandou errado, entra em contato, dá um trabalho danado, porque as pessoas hoje que detêm contas, elas têm o sigilo bancário. Então, para você descobrir o endereço daquela pessoa para quem foi o pix, só através de autorização judicial ou através de uma investigação policial. Dá trabalho. Aí, entra em contato com a pessoa e a pessoa não quer devolver. Fala, não. Mas é crime não devolver. Exatamente. Nós temos um crime de apropriar-se de coisa, vida por engano. É crime, mas mesmo assim nós temos que instaurar procedimento, temos que entrar em contato para que a pessoa venha devolver. E não devolve. E, às vezes, tem que entrar com ações judiciais para reaver um pix errado. A pessoa recebe um pix errado, se nega a devolver, às vezes também porque não tem conhecimento de que é crime. Quando você recebeu um pix que não é devido, o certo é devolver. Com certeza. Então, você está cometendo um crime, como o doutor bem disse, de apropriar-se... É, coisa, vida por engano, né? Coisa, vida por engano, é. Porque você recebeu indevidamente, foi um erro da pessoa. Exatamente. E da internet, doutor? Além do pix, assim, eu vou perguntar um crime do... O golpe do Nudes, por exemplo. Esse é um golpe que está vigorando. Sim, ele está comente. O que é que ele começa, para você ficar esperto aí? Então, doutor Tedeschi e ouvintes, o que eu tenho observado, vou falar aqui do golpe do Nudes, é que houve uma migração das organizações criminosas nas práticas de crimes. As organizações, elas praticavam muitos crimes, assim, graves, com violência, aqueles assaltos a banco, etc., que ainda existe o chamado novo cangaço. Mas o que nós temos observado é que essas organizações migraram para o crime de estelionato eletrônico, ou seja, a lucratividade é muito maior, é muito mais fácil de você aplicar o golpe, a pena não é tão rígida assim e o criminoso quase não aparece. Há uma dificuldade muito grande da polícia chegar a quem está cometendo esse crime. Entendi. Não tem violência, a pena é menor, né? Exatamente. E é diferente dos crimes que estavam acontecendo antigamente. O do roubo, do sequestro, do cárcere. E o crime do Nudes, que é um dos crimes que está ocorrendo muito, muito, é o seguinte, ou por WhatsApp, ou pelas redes sociais, a pessoa acaba recebendo um contato com uma moça bonita, aqui aparece uma fotografia de uma moça muito atraente e começa a puxar assunto. A pessoa, na sua correria do dia a dia, às vezes não sabendo de quem é, quer perguntar oi e tal, e começa uma conversa. E nessa conversa, essa moça já começa a mostrar os seus atributos e uma paquera dessa moça para com o rapaz, ou com o homem, porque isso também tem todas as idades. E pode acontecer também com o gênero total, pode acontecer com mulheres ou qualquer outro gênero que a pessoa possa se identificar. Entendeu? Isso também acontece. E aí... Dizem que não é só a mulher bonita, aparece o homem bonito, aparece... Aparece o homem bonito, aparece o gênero bonito. Entendi. Então, essas, as vítimas são variadas. Isso eu já não sabia, achei que era só a mulher bonita. Não, não, também tem outras formas também, que isso nós já tivemos. E aí, ela, de qualquer forma, acaba captando imagens desta conversa, sons e o que foi escrito também. A partir desse momento, ela começou a extorquir a pessoa. E o nudes seria, porque ela manda o nudes, pede para o rapaz mandar o nudes. Ele manda o nudes, o rapaz manda o nudes também. E fica tudo gravado. Ou só conversar, ela grava tudo e já começa a extorsão. Aí nós temos um crime, além do estelionato, o crime de extorsão também, porque ela quer pedir dinheiro. A parte quer pedir dinheiro, senão ela diz que vai acabar dizendo a todos os contatos que a pessoa tem no celular, ou no Instagram, ou no Facebook, o que ele anda fazendo. Ou o que ela anda fazendo. Então, a pessoa se vê desesperada nesse momento, acaba depositando as quantias e isso não para nunca mais. Porque depositou uma vez, ele vai cobrar de novo, vai cobrar de novo e vai cobrar de novo. E também tem um caso que a menina depois fala que ela é menor de idade, aí o pai entra em contato, fala que o delegado, o falso delegado entra em contato. Exatamente, nós desarticulamos uma quadrilha, uma organização criminosa no Rio Grande do Sul, com o apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Nós fomos para lá e identificamos 47 alvos, ou seja, 47 pessoas que estavam envolvidas. O que eles faziam naquela ocasião? Eles criaram uma delegacia de polícia fake, colocaram o banner da Polícia Civil lá do Rio Grande do Sul, com algemas, armas, tudo. E a pessoa se passando por investigador de polícia, com um jaleco, brasão da Polícia Civil. E aí, imediatamente, após o primeiro contato do estelionatário com a vítima, ele já manda uma mensagem dizendo, olha, aqui é da Polícia Civil, o senhor está mantendo contato, relacionamento com uma menor de idade. É isso. Estou com a família da vítima aqui na delegacia, advogados, pais, mãe, todo mundo chorando aqui, querendo que a polícia tome uma providência. E para o senhor não ser preso, e para o senhor não ter um inquérito policial contra o senhor, o senhor precisava dar uma compensação para essa família. Para eu não fazer nada. Aí nós não vamos fazer nada. Um falso delegado. Não é para nós, não, é para a família. Delegado não entra em contato com ninguém para falar isso aí, né? Quando você tiver um golpe desse aí de nudes, a polícia não entra em contato pedindo dinheiro. De maneira alguma. Se há um crime, ela deve apurar. Não vai pedir dinheiro para compensar de maneira alguma. Isso trata-se de um golpe, um golpe grande, viu? Doutor, além do nudes, qual outro golpe da internet que o senhor destaca? Olha, nós temos ultimamente o golpe da mão fantasma. Mão fantasma? Esse eu nunca ouvi falar. É muito interessante. O que está acontecendo? Muitas pessoas estão recebendo no WhatsApp ou por forma de texto, mensagem de texto, dizendo, olha, você efetuou uma compra de tantos mil reais. Você fez ou não fez essa compra? Lógico que a pessoa não fez essa compra, vai clicar lá e aí logo ela vai ser direcionada já um outro site, onde já vai ter uma pessoa dizendo, olha, aqui nós somos do banco e nós precisamos, a sua conta foi tomada por bandidos, estelonatários estão usando a sua conta. Para que o senhor evite isso, nós precisamos mudar a sua senha e precisamos mudar o seu cartão de banco, tá? Nesse momento, a pessoa já é desesperada, porque já tem uma informação de uma compra não realizada. Ela já quer negar essa compra. Já quer negar. Então, o que ela faz? Ela acaba passando informações da sua conta bancária e da sua senha para o estelionatário. Aí o rombo é muito grande. Aí eles fazem empréstimo, limpam a conta e tudo. Várias e várias vítimas... Quer dizer que começa dizendo que você fez uma compra suspeita... Isso, que houve uma movimentação bancária, um saque, uma compra por cartão de crédito... E vem por mensagem. Vem por mensagem ou pelo WhatsApp. Ou vem a figurinha lá do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú, dizendo, olha, você efetou uma compra, queremos saber se foi você ou não. Você bate o olho e fala, não, não fui eu. Aí você entra... Aí, se não foi você, entre nesse link. Ele entra no link. Aí sim já começou o golpe. Se entrar no link... Já começou o golpe, já está participando do golpe. E aí a pessoa vai participando, vai passando informações... Esse golpe é perigosíssimo. Perigosíssimo. Valores estrondosos. E a pessoa acaba sendo vítima também de empréstimos bancários. Faz um limpa na vida da pessoa. E ainda contrata empréstimo. Contrata porque aí ela dá todas as informações. Ela tem todas as informações. Quer dizer, além dela ficar sem o dinheiro, fica devendo. Por que mão fantasma? Porque de uma forma rápida, limpa-se a conta da pessoa. Então, isso está acontecendo demais. Então, não podemos. O banco não liga nessas situações. Isso é importante saber. Não se informa dessa faixa. Eles não fazem dessa forma. De maneira alguma. Doutor, eu queria depois saber das dicas para o povo evitar. A gente fala depois ou o senhor quer dar dica para evitar desse agora? Eu ia falar de um outro também que está acontecendo muito. Fique à vontade. Falso leilão. Falso leilão. Isso é importante. Então, nós aprendemos do nudes, da mão fantasma e do falso leilão agora. Vamos lá. O que é o falso leilão? No jornal aparece que vão ser leiloados determinados veículos. E aí, a vítima olha aqueles veículos que serão leiloados, acha um preço muito atrativo. O do jornal de papel? Jornal de papel, informações da internet, qualquer outro tipo de publicidade. Só que eles pegam um leiloeiro oficial e clonam ou falsificam a página desse leiloeiro. E colocam informações inverídicas ali e soltam ofertas imperdíveis. A vítima, como eu já havia falado, se interessa pelaquela oportunidade, não toma as cautelas de praxe. Nós vamos falar. Fica louco para fazer o negócio. Fica ansioso e acaba entrando, transferindo dinheiro e aí vai ver, não tem carro nenhum, a página é falsa. Esse é do falso leilão e eles clonam para aparecer falso leilão. Doutor, só te cortando. Eu, esses dias, vi um anúncio de uns carros baratos. Até não vou falar o nome da garagem, porque eu fui lá ver. Eu fui lá ver. Foi em Araraquara. Peguei o carro, estava indo para a Jô, falei, vou passar em Araraquara. E fui na garagem lá para ver o carro. A garagem já tinha mudado de endereço. Estava no outro endereço. Por coincidência, na hora que eu fui sair, passei via outra garagem e o carro não existe. E eram os carros baratos. Aí o cidadão falou, pela internet, eu fui dando corda, não com a intenção de cair, mas para ver até onde ia, para aprender. Olha, tem muita gente querendo comprar esse carro. Você tem que fazer um depósito para reservar. Isso acontece? Sim, acontece. E nesse... Não é um falso leilão, é uma oferta barata. Sim, oferta barata. Nós tínhamos também o caso da OLX. O senhor lembra de quantas vítimas caíram nesse golpe? A pessoa fazia um anúncio de um carro, antigamente na OLX. O que o estelionatário fazia? Ele ligava para aquela pessoa e falava assim, eu tenho interessado para esse carro, mas você não pode falar nada o valor que eu estou negociando com ele. Deixa que eu vou te pagar. E aí ele faz esse anúncio novamente com um preço muito mais barato. E aí a pessoa que vê aquele carro mais barato, se interessa, ele fala, vai ver em tal lugar. Mas você está negociando comigo. Ele vai lá na casa da vítima, vê que o carro existe, que está tudo em ordem, mas faz o pagamento para o terceiro que fez esse golpe, que colocou informações falsas. E aí ele gera duas vítimas. O dono do carro realmente que queria vender e a pessoa que estava comprando. Aí aparecem na delegacia os dois. Sem o carro, um que vendeu, o outro que comprou, um que não recebeu e o outro que pagou. E o carro some e o dinheiro também desaparece. E nesses casos, a vítima, o dono do carro, acaba recuperando o carro. Sim, nós entendemos. Aí só quem perde o dinheiro é quem pagou, no caso. Porque o que houve? Ele fez um negócio e não teve as cautelas necessárias para concluir o seu negócio. E essas dicas que nós vamos dar agora a seguir são muito importantes para que ele não faça negócio errado. Entendi. Agora, o estelionatário... E esse golpe do carro existe ainda desse planilístico? Existe, acontece todos os dias. Nós chegamos a ter mais ou menos de 25 a 30 casos de estelionatos por dia no primeiro distrito, de vítimas que chegam lá. Essa quantidade, doutor. Falso boleto, empresas que mandam pelo outro falso, sabe? Falso advogado, doutor Tedeschi. Tenho falso advogado. Falso advogado. O que eles conseguem? Informações privilegiadas dentro da justiça. Ou pessoas que têm direito a precatórios, ou pessoas que estão devendo na justiça e têm que pagar. Nós estamos aí com operações para serem feitas, que a pessoa era devedora a alguma concessionária de energia, esse falso advogado entrava em contato com a pessoa e falava, nós estamos com uma promoção agora, que se o senhor pagar um terço desse valor, nós conseguimos extinguir a sua ação. Mande o dinheiro para o cartório tal, o número do processo tal, tal, e pede um boleto. A pessoa paga e é tudo falso. Eu presenciei um desse aí, parecido. Veja se o senhor confirma. É verdade. CDHU recebeu uma carta de um advogado dizendo, ó, você pode quitar o seu débito. A pessoa devia lá uns 16 mil reais e estava quitando por 4 mil. E passou os dados do telefone. E eu entrei em contato com o advogado. Aí suspeitei. Pesquisei no processo, o escritório de advocacia em São Paulo. Eles foram muito frios lá na resposta. Ó, não é daqui. Só falou isso, não falou mais nada. Mas veja, esse é o falso boleto, né? A pessoa acha que está quitando. E envolve banco também. Envolve banco também. E o falso advogado é esse também, né? Exatamente. Que manda esse boleto, que faz uma negociação. Ele consegue informações que você tem um crédito ou um débito e negocia isso de uma forma totalmente errada, te levando a engano. Doutor, puxa vida. Tem mais algum golpe aí para destacar? Olha, nós temos vários golpes ainda. Mas o Maia, porque o nosso tempo é curto. Se o senhor quiser partir agora para algumas dicas aí, né? Vamos fazer o seguinte, como evitar? Então, veja bem. No caso do Nudes, ó. Você não é tão bonitão assim para aquela loirinha dos olhos azuis estar te procurando, né? Isso você que está em casa. Cuidado, né? Começa com isso aí, doutor, da dica. É verdade. Nós precisamos hoje desconfiar das situações. De repente, vem uma moça que vocês não conhecem, dando essa... Essa liberdade toda. Esse mole, essa liberdade. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mesmo pessoas solteiras, às vezes. Mas são muitas outras que são casadas. Eu conheço os quatro que caíram nesse golpe. Então, e às vezes são pessoas que realmente ficam preocupadas porque tem muito a perder. Tem esposa, já pensou se a esposa descobre? Não querem. Então, esse falso do Nudes, não existe isso. Não existe de ficar aí mandando Nudes, isso. É golpe. O advogado ligou para lá para dizer que você tem um crédito ou um débito. Não vai negociar dessa forma sem conhecer, por telefone, de uma forma espúria. Não, vamos conversar, vamos saber do que se trata. Vamos ter outras informações a respeito para que, como o senhor mesmo falou, eu tentei entrar em contato, já vi que não era bem correto o carro, tentei ir lá, fui ver em loco que não existia. Então, nós precisamos tomar cautelas para que não façamos negócio de supetâneo, de afobado, só porque achamos que vão ter uma vantagem. E está fazendo um bom negócio. E também o boleto, doutor, às vezes o boleto se parece muito, esse falso boleto, ele tem toda, vem até com a logo do banco. E quando a pessoa clona uma página, por exemplo, do Magazine Luiza ou de uma empresa que vende pela internet chamado Crime do E-Commerce, aí você vai lá, compra, paga o Pix e não recebe, porque a página é totalmente falsa. E como identificar essa página? Exatamente. Então, nós temos que entrar em contato com a empresa e ver a página com maior atenção, porque essas páginas falsas, elas contêm erros grosseiros. Qualquer observação um pouquinho mais atenta, você vê que aquela página é totalmente fake. E tem que observar o CNPJ também. O CNPJ, o CPF, o CPF, o que está sendo pago. Olha, a pessoa dá um Pix. Vamos investigar esse Pix, se realmente é da pessoa, se realmente é da empresa. Geralmente, 100% dos golpes, quando ele passa um Pix, esse Pix vai lá para outra cidade, vai para outro estado, vai para pessoas totalmente estranhas. Pessoas físicas. A transação comercial. Quer dizer, você faz negócio com uma empresa e está pagando para uma pessoa física, tem que desconfiar. Hoje, eles estão abrindo CNPJs, contas de CNPJs, para evitar essa desconfiança. Quer dizer, tem que conferir o número do CNPJ que está no boleto. Tem que conferir. O senhor que está mandando um Pix, veja se realmente é para aquela empresa. Eu estou comprando na internet, veja se realmente é a página correta. Doutor, e às vezes a pessoa perde toda uma economia, né? Danos de trabalho, meses de trabalho, aí junta o dinheirinho e perde tudo. É muito triste. É muito triste a pessoa que perde todo esse valor e chega lá na delegacia, assim, e nós procuramos fazer o possível. O que nós temos feito é chegar nessas organizações criminosas, prender esses responsáveis. Agora, a maior dificuldade é restituir o dinheiro, é ter o dinheiro de volta para essa pessoa. Doutor Lafayette, olha, eu queria ter mais tempo, porque esse assunto é para três programas. Mas o nosso tempo está acabando e o doutor tem aí um tempo para se despedir do nosso público e vou fazer um convite para retornar, para a gente fazer uma parte dois desse programa. Já vai ficar feito o convite. Olha, para nós é uma... Agradeço muito a oportunidade, em meu nome como delegado, estar representando a Polícia Civil, para passar algumas dicas de segurança e de prevenção a esses crimes de estelionato. Mas a Polícia Civil está de portas abertas. É importantíssimo que se faça o boletim de ocorrência. É com o boletim de ocorrência que nós conseguimos desmantelar esses e prender esses criminosos. Sem o boletim de ocorrência, nós não conseguimos chegar a eles. E aí, como é que nós fazemos? Com vários boletins de ocorrência, nós fazemos uma junção de dados e aí nós percebemos o tamanho dessa organização, do tamanho desse crime, que não é só uma vítima, sempre são várias vítimas que caem no mesmo golpe. Tá certo. Doutor Lafayette, agradeço demais a sua participação e você que acompanhou o programa. Deve ficar atento, seguir a orientação do doutor Lafayette, que é um delegado de polícia de vasta experiência, com currículo brilhante. Doutor, o nosso tempo acabou, você que está em casa, um ótimo final de semana e até sábado que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.